Bom dia a todos e a todas, sou Sérgio Lúcio, presidente do Unido da Bahia, estou tomando aqui minha segunda dose da vacina contra o coronavírus e peço a todos os parentes da Bahia, como também todo o Brasil, não deixe de tomar a vacina, que é muito importante para todos nós, principalmente agora com esse pico de crescimento da doença contra o coronavírus, vamos tentar esse vírus terrível que tem levado a muitas vezes. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto